Vitrina Humana chegando agora no programa Tempo Extra Também nós temos aqui vitrine extra, estão chegando Vamos fazer um show pra nós aqui e depois logo em seguida Quem vai chegar são os meninos aqui também do samba Tá bom? Vamos lá? Muito legal! Boa noite, tudo bom? Beleza, fiquem à vontade Tudo bom? Vamos ajeitando aí o programa é ao vivo aí Opa, fiquem à vontade, puxem a cadeira aqui Vamos ajeitando aí O pessoal já sabe que o programa é ao vivo Deixa eu ficar mais pra cá um pouquinho Vamos ajeitando aí Gente, eu quero pedir desculpas a vocês aí pelo fato de hoje, né? Infelizmente, eu não ter aqui os convidados pra entrevistar, né? Tiveram problemas e isso acontece com qualquer pessoa E infelizmente não teve como me ver Então, daqui a pouco, né? Nós vamos ouvir aqui agora o grupo Vitrine Humana, MPB E logo em seguida eu tô curtindo o pessoal do samba Que também vai vir fazer aqui a brilhantar a nossa noite, tá bom? Sei que hoje foi um dia corrido pra todo mundo Mas fiquem aí, curtem Curtem o programa Tempo Extra que tá muito legal E é diversificado aqui Aqui o espaço é nosso, o espaço aqui é de vocês, tá? É pra Guarulhos curtir, é pro mundo curtir, tá bom? E eu tô muito feliz aí porque você que pegou o seu celular Você que pegou o seu tablet, o seu computador E ligou no programa Tempo Extra Vai se divertir agora com as músicas do... Vitrine Humana Aê, vamo lá Tem que ganhar vontade aí, gente E aí, Fernando, vamo nessa aí O som da banda Vitrine Humana pra vocês aí Vai lá, vamo lá Lado errado Vamos, lado errado Boa noite Nós somos o Vitrine Humana Aqui de Guarulhos mesmo Estamos aí com o repertório próprio aí Espero que vocês gostem, é isso aí Três, quatro Não, 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 não De quase tudo ainda me lembro Nem mais forte é o sentimento que ficou em mim Eu convido tua voz Essa distância entre nós Que não quer mais sair daqui Então é óbvio não pensar Que eu vivo dentro desse olhar Não vou te impedir Apagar, passar por cima Inventar outra saída Pra ficar mais perto de ti Sempre invento ocasiões Só pra ficar mais do seu lado Sempre invento outras pretensões Pra não sair do lado errado Sempre invento ocasiões Só pra ficar ao seu lado Sempre invento outras pretensões Só pra ficar ao seu lado Tanta vez eu enxergo Esse sentido sempre erro No momento de voltar E ao chegar aqui com silêncio Temos pacientes que isso Não consigo imaginar Tão estranho tão confuso Completamente morto Completamente morto por onde recomeçar Apagar, apagar, apagar Apagar, passar por cima Sempre invento Sempre invento outras pretensões Sempre invento outras pretensões Só pra ficar ao seu lado Sempre invento outras pretensões Pra não sair do lado errado Pra não sair do lado errado 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 É isso aí, não liga não, é só um baixista. É isso rapaziada, vamos lá. Mais um som da banda aí. Vamos lá, Fernando. Vamos lá da letra? Opa! Qualquer saber, né? Esse aqui é um rock'n'roll. Então vejo que você foi embora. De repente, passando nada. Parecia uma tarde tão lente. Onde eu estava lhe tão parado. Você diz, eu saio da frente. Não devia nem me questionar. Era eu levando mensagem. E você parada no seu lugar. Tantas vezes eu tentei deixar você. Tantas vezes eu quis ir embora. Tantas vezes eu tentei te esquecer. Tantas vezes eu tentei pra fora. Tantas vezes meu amor. Uh! Coração Tudo faz sentido Aonde é permitido E aonde manda o coração Quantas vezes Eu tentei Deixar você Quantas vezes Eu quis ir embora Quantas vezes Eu tentei De esquecer Quantas vezes Da boca pra fora Quantas vezes Eu tentei Deixar você Quantas vezes Eu quis ir embora Quantas vezes Eu tentei De esquecer Quantas vezes Deixe a boca pra fora Olha como o mundo é bom, veja e preste atenção Olha como o mundo é bom, veja e preste atenção Vamos lá, sensacional, parabéns aí, grupo Vitrine Humana, participando do programa Tempo Extra, é uma honra para mim, né, recebê-los aqui, muito prazeroso ouvir músicas aí que fazem parte da nossa vida, né, gostaria que vocês se apresentassem ao público guarulhense e ao público do mundo inteiro aí.